Olha só, parece pêssego não é pessoal? Muito legal Olha só a água pessoal como tá amarela, tá vendo? É o amargo da laranja E agora pessoal, vamos deixar essa água aqui até amanhã Amanhã a gente faz a troca novamente E hoje já é o segundo dia que a nossa laranja da terra está de molho E vamos fazer a segunda troca de água Uma observação, quando vocês forem colocar a primeira água para a laranja ficar de molho Vocês acrescentam um pouco de sal pessoal, tá? Eu esqueci de mencionar isso para vocês, tá bom? Só acrescentar um pouco de sal na primeira vez que você for colocar a laranja de molho Então essa aqui já é a nossa segunda troca, vamos lá trocar Olha a água como fica amarela Essa água está bem amarga pessoal A laranja vai soltando o amargo na água Olá pessoal, estou de volta para mais uma troca da água Hoje é o terceiro e último dia de troca Olha só as laranjas como é que já estão, amarelinhas Eu já experimentei aqui, ó, já está bem molinha aqui, ó Essa casca Está uma delícia Vai ficar uma delícia o doce Então Hoje é a última troca E amanhã A gente já vai Fazer o doce definitivamente pessoal Tá bom? Então vou fazer a última troca Isso aí mais delongas É isso aí pessoal Amanhã eu volto com o preparo do doce Olá pessoal, estou de volta para finalizar o processo em que a laranja da terra ficou de molho durante três dias E nesses três dias eu fiz três trocas de água E hoje vamos finalizar Jogar essa água fora e partir para o próximo processo Então já retirei a água A laranja já não está mais amarga Está bem molinha E agora pessoal Um novo processo Vamos ferventar essa laranja Vamos fazer A ferventação dela agora no fogo Vou colocar água E dar uma ferventada nela Então pessoal Já coloquei para ferventar no fogo A laranja E agora vamos deixar Ferventar até Levantar a fervura Então pessoal Nossa ferventação já está pronta Depois que a água começou a ferver Eu deixei aqui Por 20 minutos E agora vamos Tirar essa água Da ferventação E partir para o doce final E agora vamos Preparar a calda Pessoal A água já está quente Vamos acrescentar o açúcar Para fazer a calda E agora vamos E agora vamos Colocar o cravo Da índia Para dar um aroma Nossa calda já está fervendo Agora vamos colocar As laranjas Para apurar Na calda Pessoal Pessoal Vamos deixar agora cozinhar E apurar na calda Para finalizar o doce Está quase pronto O nosso doce Olha só que beleza Nosso doce já está pronto O doce de laranja da terra Já está pronto Agora eu vou tirar do fogo E deixar esfriar Pessoal Está uma delícia esse doce Olha só Ok pessoal Olá pessoal Até que enfim O nosso doce de laranja da terra Está pronto Ficou uma delícia E eu vou mostrar para vocês agora Olha só Como é que ficou Maravilhoso Olha pessoal Ó Super molinho Não está Amargando Esse aqui é o cravo Vendo pessoal Agora é só saborear Eu coloquei Um quilo de açúcar Para vocês terem uma noção Dependendo do tanto Que eu estou fazendo Eu coloquei um quilo de açúcar Deixei Na calda até engrossar Está vendo pessoal Agora a partir daqui Ela vai engrossar Mais ainda A calda E está finalizado O nosso doce Espero que você Consiga fazer E me avise Só recapitulando Para vocês Como se faz Primeiro passo Descasquei a laranja Da terra Abri a laranja Tirei A polpa E deixei Três dias De molho Todos os dias Trocava a água Né pessoal Depois Dos três dias Que a laranja Ficou de molho Eu coloquei Para ferventar Né Ferventou Por uns Vinte minutos E depois Já finalizei Fiz a calda Coloquei A laranja Já Ferventada Para apurar Na calda E esse aqui É o resultado Pessoal Fácil Fácil De fazer Esse doce Basta você Esperar Esperar o tempo De Deixar a laranja De molho Durante os três dias E depois Dos três dias No quarto dia Você pode Já finalizar O doce Né Ferventa ele Depois de ferventado Tira a água E vai fazer A calda Joga ele Na calda E Finaliza Tá ok pessoal Obrigado por assistir Esse vídeo Espero que vocês gostem E façam Essa receita Obrigado Queria agradecer A vocês Que estão Chegando agora No meu canal Se inscrevendo Muito obrigado Sejam bem vindos Pessoal Tá ok Até o próximo vídeo E até A próxima Receita Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto